Oi gente, hoje o meu passeio é muito especial. Eu resolvi não fazer roteiro, resolvi não fazer nenhuma programação, nem cronograma, nada. Eu quero falar com o meu coração. Hoje o meu passeio é apresentar, contar a história de uma princesa, a princesa Pietra. Eu estou aqui na casa dela, com a mãe dela, que daqui a pouco ela vai estar aqui comigo para passar todas as informações sobre o caso da Pietra. E eu peço a vocês que escutem, visualizem, compartilhem, pensando no seu coração, com muito carinho, muito carinho no coração. Eu estou nervoso, mas eu acho que vai ser um passeio mais difícil e mais especial da minha vida. Eu convido a vocês a conhecer um pouquinho da história da Pietra, da princesa Pietra. Vem comigo, que o passeio com o Junior Benny só está começando. Eu estou aqui com a Erika, que é a mãe da nossa princesa Pietra, que vai me contar um pouquinho da história da Pietrinha. Você pode me contar, Erika, como é que aconteceu. Conta tudo que você quiser falar sobre a sua filha, você pode falar. Então, a Pietra nasceu com uma síndrome rara, chamada síndrome de século. Causa ananismo, desnutrição, coordenação motor afetada, microcefalia, entre outras coisas. E essa síndrome que causou toda essa discussão? Através da síndrome que causa isso tudo. Entendi. Eu estou sabendo também que ela fez várias cirurgias. Fala um pouquinho dessas cirurgias que ela fez, como é que foi. É, ela fez, foram cinco cirurgias até agora. Com um mês ela operou o coração. E depois, com três meses, ela fez a traqueostomia, fez a gastro e funduplicatura. Agora, em janeiro desse ano, ela refez uma funduplicatura. E está agora para poder fazer a cirurgia para desobstruir as vias aéreas, para fazer a retirada da traqueostomia. E ela precisa fazer alguns exames, né? Que você tinha conversado um pouco comigo, uns exames que são muito caros e também não tem aqui no Rio de Janeiro. Ela teve que ir para São Paulo. Isso. Na verdade, o exame ela conseguiu fazer. Ela fez o exame, que foi uma broncoscopia, para poder ver quais as cirurgias de correção ela teria que fazer. Aí já estão com todo o diagnóstico dela em mãos. Aí tem a... tem o laudo da cirurgia e tem todos os orçamentos. Agora eu preciso a da cirurgia, que é no valor de 98 mil. Essa cirurgia seria o quê? Que cirurgia é essa que ela tem que fazer? Para retirada do... Da traqueostomia. Da traqueostomia. Isso. Da traqueostomia. Isso. Ela tem que fazer primeiro a... tem que desobstruir toda a via aérea dela, para ela estar conseguindo fazer a retirada da traqueostomia. Então, no caso, são quatro cirurgias. São formas complicadas que eu não vou saber falar agora, mas ela tem que fazer a raspagem de cartilagem do nariz. Se eu não me engano, eles falam que é adenoide. Tem que refazer uma cartilagem, entre outras cirurgias. Érica, eu queria que você me falasse um pouco dessa trajetória de cuidar da Pietra. Como é que você passa durante o dia? O que você faz durante o dia junto com a sua filha? Olha, é complicado. É difícil. Porque até mesmo eu tenho outros filhos. Acabo não conseguindo dar tanta atenção para eles. Porque a Pietra acaba tomando bastante o meu tempo, né? Ela precisa de cuidado 24 horas. Eu preciso ter, assim, fazer cuidado com ela, em questão dela botar a mão na traqueostomia e puxar. Eu estou aqui com o pai da nossa princesa Pietra. Pai, eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, essa vivência que você tem com a sua filha. Contasse um pouco para a gente. Desde o começo, quando ela nasceu, foi uma dificuldade muito grande, porque ela ficou internada bastante tempo e ela acabou ficando três meses em outro lugar. Então, assim, foi uma distância muito grande. E nós tivemos muitas dificuldades para poder ir até o local, mas tivemos a ajuda de famílias. Fala um pouco para esses pais, o que você pode passar para eles também. É, pois que nós vemos muitos, né, que muitos pais têm maltratado seus filhos. Os nossos filhos, muitas vezes, precisam de um pouco de atenção, de amor, de carinho, porque eu, pois, era um mundo. Deus me deu a oportunidade de ter uma bebê especial. Com um imenso prazer, eu estou aqui com o Gabriel Nascimento. O Gabriel vai contar um pouquinho desse projeto que ele inventou junto com os amigos para ajudar a Pietra. Fala um pouquinho para mim. Nunca passei por um projeto desse ponto, de mexer muito comigo com o meu escolar, como está mexendo hoje em dia. E quando chegou a notícia qual eu ia fazer esse projeto, eu nem imaginava que ele ia ser tão impactante como está sendo impactante na minha vida e na vida de outras pessoas como eu tenho passado. Então, esse projeto está mexendo praticamente com a escola toda. E, tipo assim, fizemos passeata agora há pouco tempo, fizemos folheiros, fizemos um banho grande e fizemos uma passeata. Mas me fala uma coisa, o que que fez com que você sentisse essa vontade de ajudar a Pietra? Cara, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito visando o bem das pessoas. Tipo assim, se eu preciso tirar de mim para dar a pessoa, eu dou. Porque eu sei que se eu puder ajudar, eu vou dar o meu máximo. Tentando ser uma pessoa melhor, como eu tenho sido ultimamente tentando abraçar a causa da Pietra. É, e eu estou sabendo que o senhor canta, é verdade? Eu tento. Você tenta cantar? Então, eu queria chamar a Erika. Senta, chega pra cá. Senta aqui, Erika. Eu queria que você cantasse uma música que tivesse a ver com a história da nossa princesa Pietra. Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Remova minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me A Tarde Solidária Eu acho que não custa nada a gente ajudar o próximo Então, eu peço a vocês que compartilhem Deem aquele like Mostrem para seus amigos Façam no Whatsapp Facebook Em todas as redes sociais, tá? Muito obrigado E até o próximo Passeio com Júnior Benny E até o próximo